Música 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 Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Quando a noite deu na bala Com saudade de você Não vai ter perda nada Esperando você chegar Deixei a minha porta aberta Pra você Mas já tudo vem correndo Traz o seu amor pra mim Eu nasci um minuto dessa casa Não quero mais viver sozinho Mas já tudo vem correndo Me traz o seu amor pra mim Eu nasci um minuto dessa casa Mas amor, não quero mais viver sozinho O coração pra chorar Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Vou ler a noite inteira agora Com saudade de você Com a minha camada Esperando você chegar Deixei ali a porta aberta, amor Pra você entrar Lága tudo, vem, corte Paga o seu amor pra mim A solidão da sua casa, amor Não quero mais viver sozinho Lága tudo, vem, corte Paga o seu amor pra mim A solidão da sua casa, amor Não quero mais viver sozinho Paga o seu amor pra mim Essa que é sucesso pra ver, vai, vai Com a manantista Cintura, 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 cintura E aí E aí E aí E aí Senhor! Música Música Música